E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou ver o mais vídeo O novo, quer dizer, o mais Novo vídeo do Caracol Reboso Saí com a mina do Tinder Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá em um, dois, três Eu tava por aí Andando na minha Nike E no meu pezinho Tinha um tênis da Nike Eu olhei pro lado E vi um macaco Salve galera Do YouTube Foi só pra sincronizar Porque eu ainda tô em tramo no caso do início Puta que pariu Eu postei essa foto aqui no Instagram Então deixa perguntas Eu desafio com a hashtag encaracolado Nela Eu vou pegar pro próximo encaracolado de lá do Instagram, demorou? Então segue nós, tá ligado, parça? Por que tu não faz um vídeo depois sobre fim de relacionamento? O cara digitou em maiúsculo, né, mano? Não posta mais vídeo não Desgraça Dizem, mano Já saiu alguma vez com a garota do Tinder? Mano, se eu não me engano Foi em 2014, Fico Que eu tava naquela fase de término de namoro Você sabe que não tá mais com a pessoa Mas escuta música de sofrência Só pra piorar mais? Pablo Só conheço o Pablo Eu escutava minhas músicas em emo mesmo Só nessa fase, mano Que tudo que ela vai vendo Começa a lembrar o Waze Começa a ver o Waze em tudo que é canto, mano Eu sei como é Eu sei como é isso Acordou agora, delícia, gostoso Tava aqui esperando aqui nesse sofá Poxa, as ideias, as ideias Ah, que saudade que eu tô de tudo gostoso Esse teu pau na minha boca Poxa, mano, o que que foi que aconteceu? Ah, gostoso, delícia Mano, agora eu não sei se o grito foi por causa que eu vi a ex Ou porque eu vi o corte-chave do Mosquinha, mano Dá moral, mano Dá um... Que cabelo foda! Mas enfim, mano Voltando aqui ao assunto Quando é assim, enfim Tu tem que se livrar das coisas do ex-namorado Pra você não ter mais lembrança, mano Porém, a única coisa que não dá pra se livrar, mano É os amigos Os arrombados, filho Eles fazem questão de ficar atualizando sua sofrência Ah, sim Sabem que terminou com sua namorada aí, né, filho? Eu já superei, caralho Eu tava vindo pra cá, mano Eu vi ela na garupa do boy aí, mano Cê é louco, mano Eu tava feliz Acho que eu nunca vi ela tão feliz Mano, eu já encerrei a amizade por causa disso Eu fiquei puto pra caralho Nossa, eu nunca estive tão feliz na minha vida com outra pessoa Quer saber que ele tem um pauzão grandão, mano Nossa, um pauzão monstro, filho Tem um Titanic na cueca, mano Deve estar bem mal, né, com essa situação Eu ficaria se fosse eu Um Titanic, velho Nossa, mano, precisava ficar uns bagulho desse, mano Que o cara tem pau grande, filho Que pode não é o tamanho do barco, né, mano É as ondas que faz? Não, não Tamanho das ondas que o barco quer mais pequeno Sei lá, mano Foda Porra, mano Eu também precisava começar a conhecer outras pessoas, né, mano E foi aí que um amigo meu me apresentou o Tinder Tu quer conhecer aquela pessoa, ó Nunca mexa Baixa o Tinder, filho Pra Novas Aventuras Tá tirando, parceiro Tava lá configurando o Tinder, né, mano Coloquei lá a distância mínima Tipo, sei lá, mano Aperte Quanto mais perto Foi melhor pra mim, né, mano Porque eu não tinha carro Não tinha nada Então se fosse a vizinha aqui, mano Eu já tava feliz Selecionando assim, ó Foda Vem Nossa senhora Vem pro pai Delícia, porra Aí eu fui selecionando, filho Até que deu match numa mina, mano Que... Mano, mano Com uma mina, filho Eu entrei até em choque na hora Mano, ficou muito foda O trabalho do videozinho Dentro do celular Ficou perfeito De uma coisa eu tinha certeza, filho Ficou perfeita edição ali Aquela mina não cagava, mano Ficou mina linda, velho Na moral, mano Talvez nem era tão linda, mano Mas eu faço a média baseada em mim, mano Eu já pareço um cracude Tão magro, né, filho Quando eu tava de frente Parecia que eu tava de lado, mano Quando eu tava de lado Parecia que eu tinha ido embora Piada velha mais boa Que que eu fiz na hora, né, mano O que todo homem faz nessa situação Vai mostrar pros amigos, né, filho Quero, filho Mas eu mando uma liga dessa mina aqui Que deu match no Tinder comigo, filho Caraca, isso aqui pra você? Caraca, tio Nossa, tu não acha que é fake não, mano? Irineu Você não sabe nem eu Você não sabe, não sabe nem eu Você não sabe, não sabe nem eu Você não sabe, não sabe nem eu Mas que seja também um negão do WhatsApp Que dá rolando Ou esse negão aqui da minha tela Negão delícia Beleza, mano Não bastava ser só bonita Quando eu fui olhar a descrição Eu falei, pronto É uma gêmea, caralho Aí eu fui conversando com ela pelo Tinder, mano Pá, uma semana E se conhecendo melhor Até que eu peguei o WhatsApp dela, né, filho Depois de uma semana, porra Eu já tava me sentindo já confiante Eu sugeri da gente marcar Pra poder se conhecer melhor Fih, eu tava com a mensagem digitada, mano Porém, eu não tinha enviado ainda Com medo da resposta que ela ia dar Porém, depois que eu li a resposta dela Veio até aquela trilha sonora de emoção Lembrei do vídeo Lembrei do vídeo que ele tá querendo fazer referência Puta que pariu Pra pagar a bundagem, tu fica feliz, né Mas pra fazer as coisas em casa, tu não fica, né Eu lembrei do vídeo, porra, Marcos Não vale nada Ela disse sim, filho Como é que eu vou colar na casa da mina, filho Eu não tinha carro nem moto, filho E aqui nas quebradas na época, mano Só tinha lotação, filho Não me leve a mal, por favor, mano Mas todas as vezes que eu peguei lotação aqui nas quebradas, filho Eu achei que eu ia ser sequestrado Ou que era um sequestro É, meu irmão Jardim gato é o balão do novo gão Bora, filho, rapariga Opa, demorou, filho Tem vaga aí ainda, amigo? Ah, não Filado da puta, tá tirando a nave Tá vendo mais alguém aqui, meu irmão? Tá só eu e meus carapetes aqui atrás, ó Tu vai ou não vai, meu irmão? Tem pra de ir, filho, bora Ah, não, pô Quando você usou o zen? Vou esperar o próximo aí, filho Vé, seu zon zen Gosta por aí, desgosta por aí Mano, tu usou o zen? Tá desligado ainda Eu não ia de carro, filho Não ia de moto E eu pensei Porra, a mina é chave dessa, né, filho? A gente tem que chegar e causando, né, caralho? Sabe que eu fui de quê, moleque? Eu fui de bike Cheguei na frente da casa dela Já meti logo o cadeado na magrela Pros pé-bando levar Ficou lá conversando na frente da casa dela E pá Até que ela veio pra mim e falou Bora entrar? Tô sozinho em casa, bora? Não, tá de boa aqui Bora entrar, por gentileza Não, por gentileza, então bora Ela já sugeriu pra mim entrar na casa dela, mano E ainda falou que tava sozinha, filho Porém, o problema absurdo, mano Que todo homem sofre quando terminou a relação de muito tempo Que eles não se toca, mano Quando a moça tá dando um sinal verde E quando se toca, não sabe nem lidar com a situação Parece que o cara volta a ser virgem, mano Parece que nunca viu mulher na vida Como a filha, baby Tá suave, não tô de boa É porque de carnaval, né? Verão, acho que faz calor até com ar-condicionado em casa, né? Não sei, tá meio calor aqui assim, ó Bem nessa região aqui, assim, ó Parece até mentira o que eu vou falar agora, mano Naquela situação toda, filho Eu juro que eu ainda virei pra ela e falei Você pode me ajudar a acabar com esse calor todo que eu tô? Pega esse ventilador aqui, ó Que eu acho que vai ficar melhor aí, ó Mano, é óbvio que eu não dei uma ventilada na cara dela, né, filho? Mas eu ofereci o ventilador pra mim, né, filho? Depois dessa situação, né, filho? Eu não sabia mais o que fazer Eu só dei o migué e fui embora, né, mano? Porém, vejo lá do bom, né, filho? Eu saí lá fora e não tinha levado a magrela Naquele dia Mas outro dia levaram, mano Enfim, galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E se você gostou, filho Clique no botão gostei aqui embaixo Que, velho, vai me ajudar pra caralho, mano Então, mano, dá aquele like, demorou? Então deixa aí nos comentários O que tu achou do vídeo A parte mais engraçada Ou algum tema, mano Que já vai, pode ser até tema Pro próximo vídeo, ó, filho Mas lembrando, mano Me segue no meu Instagram Que é ArrobaMarcusCul Ele, mano Que as próximas perguntas E desafio do encaracolado Eu vou pegar de lado Dessa foto aqui, ó E se você é novo no canal Clique no botão inscreva-se aqui no canto Ó, esse redondinho muito louco aqui Tamo junto Vocês são foda E tchau As linhas de soco louco Do topo do mapa Mano, acho que é um dos melhores vídeos do Marcos Tipo, ultimamente Tipo, ele tá demorando um pouquinho Pra publicar vídeo Óbvio Mas Os vídeos que ele tá mandando Ele tá mandando muito bem Gostei pra caralho desse vídeo De verdade Pra mim É um dos meus 5 melhores vídeos Que ele soltou E, mano Então, acho que talvez Até pelo fato de Eu me identificar um pouco Porque, tipo Eu também terminei namoro de 2014 Fui me aventurar no Tinder Mas Não me dei bem Já contei essa história Até no último react Que eu fiz no vídeo do Cossiello Eu sei como é Não saber Identificar os sinais De uma guria, tá Que, tipo Naquela Nessa mesma época Uma amiga minha da faculdade Me chamava pra sair A gente saiu E tal A gente passeou pra caralho Mano Durante o passeio Ela me deu, tipo Uns 3, 4 sinais Que eu podia dar um beijo nela E, simplesmente Eu tava tão travado Tão nervoso Porque eu também tinha acabado De terminar o namoro Que eu não beijei, mano Eu vacilei muito Ela provavelmente Ficou muito chata De chateada comigo Decepcionada Sei lá E aí, simplesmente Quando eu criei coragem Pra chamar ela pra sair de novo Pra... Pra gente A gente foi num show juntos E tal Aí eu criei coragem Pra beijar ela Ela virou o rosto E falou Não, eu comecei a ficar com guria Aí essa semana É, gente Aproveita essas oportunidades Pelo amor de Deus Você viu a merda Que o Marcos fez E vocês acabaram de escutar A merda que eu fiz Na minha vida Então, não vacilem Pelo amor de Deus Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até amanhã